Três pessoas foram presas em uma fábrica de cigarros clandestinos que foi fechada durante a operação da Polícia Federal e a Receita Federal, onde foi hein? Foi aqui em Minas Gerais Mas você vai ver que loucura O grupo é suspeito, ainda tem, tenta manter trabalhadores paraguaios em situação de trabalho, né, de escravo estavam trabalhando com as camas todas ali onde dormia, todas umas pertinho da outra dentro de um galpão, tudo trancado, que negócio é esse? Vamos rodar, vamos saber essa história aqui Ô Cláudio, senta a bota! Uma fábrica em pleno vapor, maquinário grande e todo o processo para a produção dos cigarros falsificados Eles se estabeleceram aqui na região para fabricar e fazer essa distribuição de cigarros falsificados A organização criminosa falsificava e contrabandeava os cigarros no Brasil e no exterior Segundo a Polícia Federal, o chefe da organização é um empresário de Barueri, São Paulo que estava sendo investigado há um ano Ele já tinha esse negócio e também estava expandindo isso para vários outros estados Hoje, inclusive, ele foi preso numa fazenda próxima à cidade de Marabá, no Pará Uma fazenda que ele adquiriu, ele adquiriu vários bens com o lucro dessa empreitada criminosa dele Mas todos esses bens foram identificados e a gente, inclusive, está fazendo o bloqueio, o confisco desse material Em Divinópolis, duas pessoas foram presas e 3 milhões de maços apreendidos Esse material é o maquinário, a fábrica de cigarros clandestina Insumos, papel, plásticos, o fumo da fabricação desse cigarro Ainda de acordo com a Polícia Federal, este móvel no bairro Jardim Real, em Divinópolis Foi alugado há um ano para funcionar uma transportadora Mas as portas estavam sempre fechadas e não havia grande movimentação de pessoas Até porque os paraguaios trabalhavam presos em situação análoga à escravidão Segundo o Ministério do Trabalho, os paraguaios faziam contato pela internet em busca de emprego no Brasil Os traficantes de pessoas ofereciam trabalho em São Paulo com promessa de salários na casa de 5 mil reais Podendo voltar para casa quando quisessem Mas a realidade não era essa E na hora que eles chegam na fábrica, os celulares são retirados e eles passam todo o tempo Que ficam aqui trabalhando nesse ciclo, em um momento de 30, 40, 50 dias Sem sair, sem comunicar com a família Ficam fechados na fábrica, trabalhando ali de forma ininterrupta, produzindo Terminado esse ciclo, eles voltam para o Paraguai Olha